Pessoal, assim ó, eu realmente tô muito, muito preocupado com o futuro das animações da Warner. Na quarta-feira a gente comentou aqui a situação atual do Justiça Jovem e de como que hoje não há planos dentro da HBO pra continuar uma quinta temporada. Só que a verdade é que o problema das animações da Warner não passa apenas por Justiça Jovem, e sim uma tonelada de coisas que estão sendo canceladas e removidas do streaming da HBO. E por causa dessas remoções absolutamente sem nenhum sentido, os fãs dos desenhos começaram a reclamar nas redes sociais e os criadores dos desenhos. E agora a Warner se viu numa sinuca de bico que tá todo mundo metralhando ela. Falando mal da nova Warner, da situação atual da Warner, dos futuros projetos de animação da Warner, assim ó, se instaurou um caos generalizado no âmbito da animação da Warner. E olha gente, tem algumas declarações aqui de criadores de desenhos que são muito pesadas. Assim, os caras não tiveram pudor em criticar e falar mal, e de expor a situação mesmo. Então assim ó, não é só por causa que Justiça Jovem foi, entre aspas, cancelado, mas é o contexto todo que me preocupa, sabe? Então assim ó, roda a abertura e vamos começar falando tudo sobre esse negócio da Warner, essa crise da animação, e também vamos dar uma investigadinha no que que o Zaslav falou disso, lá naquela reunião de algumas semanas atrás. Porque ele disse que isso ia acontecer, só que ninguém realmente esperava que ia ser assim ó, tão grande. E pessoal, só antes de a gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado também pra todo mundo que virou membro da Bate Família aqui no YouTube e no Padrinho. Valeu, 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 e vamos construir junto a Bat Family! Beleza, dado o nosso recado, vamos começar a falar dessa crise envolvendo animações da Warner. De fato assim ó, tudo começou durante a reunião do Zaslav, que a gente comentou há duas semanas atrás. Aquela reunião que o Zaslav falou que tem um plano de 10 anos pra DC e tudo mais. Se vocês forem resgatar os slides que foram apresentados naquela apresentação, vocês vão encontrar aqui ó, esse slide, que é o slide de pós-legado da Warner Media e o orçamento abaixo das expectativas. E esse slide que tá basicamente falando de iniciativas que a Warner Discovery vai fazer pra cortar orçamento e conseguir economizar. Eles ali até falam né, Ah, vamos economizar 2 bilhões de dólares. Beleza, é o que eles estão falando aqui com essas iniciativas. Só que, uma das iniciativas é justamente esse negócio das animações. E que lá no dia, meio que passou despercebido de muita gente. Mas estava aqui na apresentação. E eles basicamente estão falando de projetos de crianças e de animações que não tem resultado financeiro comprovado, serão cortados. E é bem essas palavras aqui. Unproven financial returns. Retorno financeiro não comprovado. Então, a Warner do Zavave, ela já tinha falado lá naquele dia, mas ela não tinha dito quais animações. A gente presumiu que ia ser tipo, duas que ninguém se importa. Mas a verdade é que foram muitas e muitas animações que o pessoal se importa. E o que acontece, chegamos agora na metade do mês e a lista dessas animações foi revelada. Então, a gente não tem só o Justiça Jovem. A gente tem a animação Close Enough, que é do mesmo criador do Apenas Um Show. A gente tem a aclamada animação Infinity Train. A gente tem a animação do Aquaman em Rei de Atlantis, que a gente comentou ano passado. Aquela animação do Cartoon Network, Acampamento de Verão, também foi removida. E além disso, tem outras animações, né? Como Mau Mau, Ok Caio. Outras de live action, outras live action de criança. Mas, na verdade, é assim, teve mais de 20 projetos grandes que foram removidos e projetos que tinham o seu da HBO. Não é que era alugado e um dia iria ser removido da plataforma. Não, são projetos do Cartoon Network. São projetos da Warner. São projetos que foram feitos no passado e que o pessoal tinha muito orgulho do que tinha sido feito. E eles, simplesmente, na canetada, removeram de um dia para o outro. E, bem, a questão é que enquanto o Zaslav e a equipe dele pensaram nessa estratégia, eles estavam olhando apenas a calculadora. Porque, afinal de contas, como a gente viu ali no slide do PowerPoint do Zaslav, ele iria economizar 2 bilhões de dólares. Pô, 2 bilhões de dólares é dinheiro pra caramba! Confiramos, né? Então, assim, eu acho que no ponto de vista de exercício financeiro, eu acho que ninguém realmente está questionando a estratégia dele. É, o cara quer ganhar dinheiro, então ele está querendo fazer dinheiro. Mas a Warner também não deveria ser essa empresa que simplesmente fecha os olhos para os últimos 5 anos de animação e simplesmente retira tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque não foi removido apenas do catálogo da HBO. Foi removido de tudo. Do Cartoon Network, do canal do YouTube do Cartoon Network. Todas as referências de Mau Mau do Cartoon Network sumiram! A Warner está realizando uma queima de arquivos, gente. Eu nunca vi disso. Ela praticamente está dizendo não, essa animação não é minha. Gente, vocês têm noção o quanto que isso é maquiavélico pra poder fugir de uma taxação de imposto? Caraca, meu, o Zaslav é brasileiro mesmo e faz o imposto de renda dele naquele jeitinho. Só que, mesmo assim, eles ainda estão no direito deles, né? Afinal, essas animações são deles. Eles fazem o que eles querem. De novo, ninguém questiona a autoridade deles de poder fazer isso ou não. A condução foi péssima. Porque, assim, ó, eu acho que o Zaslav foi muito inocente em pensar que ele iria conseguir tirar 40 dessas animações, sendo que 3, 4, 5 delas são absolutamente aclamadas pelo público que tem fãs e tem criadores conhecidos. Ele deve ter pensado que não ia ter um feedback negativo. Mas, bem, teve um feedback negativo. E foi o pior possível. Porque a comunidade da animação dos Estados Unidos, ela se sentiu atingida. Foi uma punha lá, assim, ó. Pá! E no estômago, porque doeu, assim, porque o pessoal se reuniu de um jeito e começou a se manifestar no Twitter, né? E por causa disso, os próprios criadores desses desenhos começaram a explicar o que estava acontecendo. E eles falaram um negócio que, na minha opinião, é um absurdo. A Warner sequer entrou em contato com esses caras. Os criadores dos desenhos sequer eram comunicados que os seus desenhos seriam removidos da plataforma. Vocês têm noção disso? Os caras tinham 40 animações programadas para retirar da plataforma e ninguém avisou ninguém. Que isso, velho? Que amadorismo é esse? Você, como criador, não sabe nem quando o seu desenho vai estar na plataforma ou não. Um dia você está recebendo os royalties porque o teu desenho está na plataforma. Um dia depois não está mais e ninguém te avisa. E daí você depois vai investigar o que está acontecendo e descobre que eles estão tirando por questão de imposto. Vocês têm noção dessa justificativa esdrúxula? Ah, vamos remover esses desenhos aqui por imposto. Os caras que têm faturamento de bilhões e bilhões de dólares estão preocupados com o imposto de meia dúzia de desenho. Pô, velho, é complicado, assim, porque a Warner, ela fez um posicionamento muito negativo porque a maioria das coisas que eles removeram ali da plataforma é a animação. E o recado que eles deram para o mundo da política deles é muito clara. A animação é lixo para eles. Eles não se importam com a animação. Se for necessário, corta a animação. Ah, mas essa animação aqui deu menos um dólar negativo. Corta. Não nos importamos. Se você tem o balanço financeiro, fica. Se o balanço financeiro deu menos um dólar, já sai. Essa é a filosofia da Warner. E eu queria realmente entender como que eles chegam a uma notificativa dessa. Tudo bem, eu quero economizar dois bilhões de dólares, mas olha o preço que vocês estão cometendo. É o Thanos no final do Guerra Infinita. Qual foi o preço? Tudo. Porque é isso, velho. Vocês estão abrindo mão da identidade de vocês, do histórico das animações da Warner. Vocês estão abrindo mão da história para conseguir um exercício financeiro positivo. de um exercício financeiro positivo de um ano de uma empresa que tem 100 anos. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E assim, eu até conseguiria entender se fossem animações absolutamente irrelevantes, mas são animações que nos últimos anos fizeram muito sucesso como o Infinity Train, que é uma incrível animação. Ok, Caio, não é tão bom assim, mas tem seus fãs. Essa do Close E9, gente, é do criador do Apenas Um Show respeita o criador do Apenas Um Show no mínimo, galera. No mínimo, você tem que chegar no cara que fez uma das melhores animações do Cartoon Network dos últimos 10 anos e você tem que chegar nele e dizer ô, JJ Kintner, a gente vai ter que remover aqui a sua animação, tá? Mas nem isso eles falaram, velho. Nem isso eles falaram. Gente, isso é um total apagamento da história da Warner um desrespeito a todo mundo envolvido ali porque isso não faz parte da história da Warner. Não é assim que a Warner atua. E o cara, simplesmente, por uma canetada de imposto, tirou 50 animações do catálogo deles. E o pior, ele fingiu que não existe porque tirou até do YouTube. Caraca, velho, só faltou tentar apagar os arquivos do Wikipedia, né? Aí é o queima de arquivos. A gente tem aqui essa declaração da Julia Pott, que é uma escritora e produtora do desenho do acampamento de verão, que é uma das animações que foram retiradas do catálogo da HBO. E assim, a declaração dela é absurdamente forte. Então eu vou ler aqui. Trabalhamos por 5 anos para fazer 100 episódios de animação. Trabalhamos até tarde da noite. Nos deixamos levar. Éramos uma família de artistas que trabalhavam duro, que queriam fazer algo bonito. E a HBO Max apenas puxou todos eles como se não fossem nada. A animação para eles não é nada. Daí esse foi um tweet dela, que ela passou de 140 caracteres, ela foi mais um. Trabalhamos durante a pandemia para fazer 20 episódios lineares, que são nosso trabalho mais bonito até agora. E mal posso esperar para vocês que os vejam. Vocês vão ver. Eu não vou descansar até vocês verem. Assim, é uma declaração forte. A Julia, ela não vai voltar a trabalhar para a Orna. E era uma animação muito boa do Cartoon Network. Então assim, no exercício do Zaslav de querer economizar bilhões de dólares, ele começa a perder talento como esse. A casa da Orna é uma casa de talento, não é uma casa de executivo. Quando eu digo que eu fico preocupado de uma Disneyficação da Orna, é justamente isso. Na Orna hoje, sempre foi. O projeto chegava na Orna através de pessoas criativas, o comitê executivo lá de tal setor importante, sei lá o que, determinava se o programa ia sair ou não. o Cartoon Network, a Warner, sempre foi um palco para trazer ideias, explorar as ideias. Vocês sabiam que Hora de Aventura foi descartado na Nickelodeon e encontrou no Cartoon Network a casa dele? Porque na Warner se aceita esse tipo de projeto, ou pelo menos se aceitava. Porque se fosse nos dias de hoje, eu acho que eles não iriam aceitar fazer o desenho de Hora de Aventura. Já pensou? Eu não queria. E é isso que eu tenho medo, gente. É isso que eu não consigo ver, é isso que eu estou preocupado. é eles abrirem mão dessa identidade que sempre foi parte do Cartoon Network antes mesmo da Hanna-Barbera para fazer coisas que talvez não dê dinheiro, mas vale a pena se arriscar. Porque é a animação, um dia você erra na animação, outro dia você acerta e ganha bilhões de dólares com merchandising. Esse é o risco do jogo, mas você está sempre na operação de poder ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Faz parte, nenhuma animação o tempo todo vai dar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas ela pode trazer outras coisas, ela te traz valor, ela te traz conteúdo. Com uma animação diferente você ganha prestígio. Então eu fico pensando naquela animação maravilhosa, Segredo do Jardim. Uma animação, sei lá, de 10 episódios que eu duvido, eu duvido que num exercício financeiro fique azul o dinheiro que ela deu, mas é uma animação maravilhosa. Será que esse tipo de animação na época o cara iria conseguir fazer com que passasse na Warner nos dias de hoje? Porque assim, todo dia potencialmente pode ter alguém com uma ideia tipo Segredo do Jardim para chegar na Warner e daí os caras não vão fazer isso? Porque agora a imagem da Warner em termos de animação foi arranhada. Não sei nem se o pessoal vai querer levar as ideias para a Warner agora. Tamanho é essa a declaração. A gente tem outras pessoas que começaram a falar de pessoas relevantes na indústria da animação dos Estados Unidos como é o caso aqui do Aaron Burdett que é um dos escritores do Close and Off e de um desenho do Star Trek também. É um cara com muita relevância e ele fala bem assim, legal, adoro trabalhar literalmente por anos e depois o trabalho desaparecer completamente. É extremamente bom de uma forma irônica que escrita de TV tenha se tornado um castelo de cartas construído numa maré alta. Então assim, o cara foi forte na crítica que ele fez com a Warner porque assim, o pessoal da animação hoje tá bem ferido com as atitudes da Warner porque é um apagamento de uma história. Os caras simplesmente quiseram apagar cinco anos de animações da Warner. Não pode, é inacreditável. Mas eles fizeram isso. Ah, Gabriel, mas as animações da DC seguem. Não, assim, ó, que bom que as animações da DC seguem, mas eu imagino que elas só estão seguindo porque, um, elas já estão no formato do VOD e dois, é DC, DC vende independentemente do que for, vai provavelmente vender. Só que não pode ser só DC, gente, convenhamos, tem que ser mais. Pô, eu cresci com o Cartoon Network, eu vi todo tipo de animação, eu devo muito a quem eu sou ao Cartoon Network, as animações, aos artistas que criaram com as animações espetaculares do Cartoon Network dos dois mil, dos dois noventa e da última década. Eu devo muito a eles. E eu fico imaginando cada um, cada esforço, cada pessoa que passou lá nesse momento vendo que o seu projeto tem risco de ser pagado por pura e simplesmente exercício de imposto. Caraca, velho, parece uma história de um filme clichê da sessão da tarde que o cara é o dono da empresa e tá pagando animações pra limpar imposto. Esse é o nível da atitude maquiavélica que eles estão tomando, tá ligado? Parece um filme clichê de vilão engravatado do mal, mas é o que parece. Aliás, nem a Disney faria um negócio desse. A Disney que mal paga os caras lá que criaram as histórias originais da Marvel faria um negócio desse. Então, assim, ó, vamos refletir sobre o tamanho do absurdo que foi retirar do nada 40 animações importantes da história da Warner dos últimos 10 anos porque o resultado financeiro não foi provado, né? Como se fazia a animação o grande fim da atividade fosse apenas, apenas, única e exclusivamente ganhar dinheiro. Muito embora essas animações foram feitas direto pro streaming. E é óbvio que quando uma animação é feita direta pro streaming o cálculo de dar dinheiro é diferente de uma animação que vai primeiro pro VOD e depois vai pro streaming ou que vai pro Cartoon Network porque é diferente, não é possível que eles não tenham essa mentalidade. É óbvio, é o beabá. Durante toda essa crise que se instaurou essa semana na Warner, a líder atual da Warner Bros. Animation ela acabou saindo o nome dela é Alison Abate ela saiu e durante a gestão dela ela fez o Space de Ano Novo Legado o Scooby e o Uma Aventura Lego 2 e o Super Pets. Assim, em termos de histórico do estúdio de animação não foram muito sucesso. Mas eu imagino que agora o novo chefe da Warner Animation o cara vai tá com um grande problema, né? Que é conseguir colocar o estúdio de animação principal da Warner entre os grandes players. Porque hoje eu acho um absurdo o estúdio principal da Warner ter dificuldade em lançar animações que concorrem ao Oscar. Não é nem termos... Não, mal existe a animação da Warner. Então, senhor, esse é o cenário atual da Warner. O Zaslav é o cachorrinho que tá naquele prédio pegando fogo e ele tá falando This is fine. Tá tudo bem. Mas é o que ele quis fazer. Ele quis pegar 40 animações pensando que a animação era a coisa descartável e agora ele sentiu o feedback da comunidade de animação dos Estados Unidos. Eu espero, sinceramente, que eles voltem atrás pelo menos pra algumas coisas aí. Assim, ó, eu até consigo entender tirar algumas animações que não são suas. Tipo, é uma coisa de terceiro que você alugou pra estar temporariamente no seu streaming. Beleza, isso faz parte. Agora, as suas próprias animações, a que você colocou o seu seu lá de HBO, Max Originals, você tirar porque você não quer pagar os royalties dos caras e porque você quer lá no imposto lá da frente conseguir reduzir. Meu Deus, é um negócio, né, vilão do riquinho rico. Assim, ó, não, não. E agora vamos ficar de olho, né, pra ver como que a Warner se sai dessa crise aqui, né. Vamos ver o que ela vai responder, né, quem que ela vai anunciar pra ser a nova líder da Warner Animation. Porque agora ela tem que se posicionar bem, ela tem que responder e dizer que ela se importa com a animação. Porque as atitudes recentes dela dizem que ela não se importa, né. É peso de papel pra trocar é imposto, né. É isso que eles deixaram. Não é uma crise, meu Deus do céu, não dá pra superar, mas é uma crise que eles tem que bater no peito, aceitar que ela tá acontecendo e tentar resolver. Assim, ó, digamos assim que é a primeira crise do Zaslav. Ele tem que conseguir retomar essa confiança aí. Porque se ele realmente achou que iria conseguir tirar cinco, seis, sete animações importantes do catálogo e todo mundo iria aceitar numa boa, bem, eu não sei se ele tá preparado pra comandar uma empresa do tamanho da ordem. Não, ele tá falando de desenhos históricos, projetos históricos, franquias históricas, pessoas apaixonadas, pessoas que se envolveram diretamente nesse trabalho dia e noite, como a própria Julia Potti falou, durante a pandemia em situações completamente adversas pra conseguir entregar episódios incríveis e daí você apaga, porque não teve retorno financeiro que a gente esperava. O pessoal sequer esperou pra ver se ia dar retorno financeiro, né? Então assim, ó, eu tô muito decepcionado com a Warner. E bem, isso aqui é só a minha opinião. Eu acho completamente errado o que eles fizeram. Não acho que a história da Warner passa por aí. Acho completamente equivocada essa abordagem. Porque assim, ó, vamos economizar dois bilhões. Tá, dois bilhões, bastante dinheiro, ninguém questiona. Mas a Warner tem cem anos. A Warner já fechou no prejuízo antes. Ela vai fechar de novo no futuro. E em outros momentos ela vai fechar de novo. Por que fazer esse apagamento de história, de animação? Assim, ó, eu acho que o mais grave é sequer comunicar os criadores. É porque se eles tivessem jogado limpo desde o início, ó, daqui a seis meses a gente vai ter que retirar o seu produto lá do nosso catálogo porque a gente tá no vermelho. A gente precisa tirar pra ter dinheiro. Pô, teria sido uma abordagem chata? Teria. Mas pelo menos o pessoal teria sido escutado, né? Mas você chegar e sem comunicar da noite pro dia tirar esses projetos até do YouTube, véi, até do YouTube. Pô, não, né? É um desrespeito absoluto com os fãs e os desenvolvedores do projeto. Os caras estavam lá dando suas próprias vidas pra fazer uma animação e daí, do nada, os caras tiram desse jeito, né? Pô, chato mesmo. Chato mesmo. Mas, enfim, isso aqui é só a minha opinião. Essa é a situação atual da Warner. Galera, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham que tá acontecendo, se vocês acham que tá tudo bem, se vocês acham que tá tudo mal. Por favor, comentem aqui embaixo. E tudo mais, gente? É isso daí. Muito obrigado e dá-lhe desce. E esse foi o vídeo envolvendo as novidades da Warner. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.